Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui no Saio Digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dentista. Antes disso, vamos cantar? Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar, pra ficar limpinho, pra ficar limpinho e brilhar, e brilhar. Sim, nós temos que cuidar da nossa saúde brutal, né? Escovar os dentes todos os dias, logo depois das refeições. E o profissional que cuida, que ajuda na manutenção dessa nossa saúde bucal, é o dentista. Sim, é ele que faz esse trabalho, que é muito importante pra gente, né? Ele é um médico. E, antes disso, eu vou mostrar pra vocês, ó, fiz um recorte de uma boca, que vocês também podem fazer aí na casa de vocês. Podem utilizar revista, papel colorido, que nem eu fiz, eu utilizei o papel vermelho. E vocês sabiam que a criança tem até 20 dentes na boca? Isso mesmo, 20 dentes. Eu recortei, ó, papéis branco em quadradinhos para representar esses dentes. E vou compor o meu sorriso. Vocês também podem fazer, tá bom? E a gente vai colar aqui na boca que nós recortamos. Para fazer a composição desse sorriso. Um só. E vocês podem... Ah, e uma coisa também. Antes de fazer essa atividade, é importante vocês irem na frente do espelho, observar o seu sorriso. Você pode contar quantos dentes que tem na sua boca. É importante também a gente saber disso, tá bom? E depois fazer a atividade junto com a sua família. De recorte e colagem. E nós vamos colando do jeito que vocês preferirem, tá bom? Estou colando os meus dentinhos. Estou colando os dentinhos. Quase terminamos a minha composição. E terminamos o arco último. Vejam só, fiz o meu sorriso. Agora é a sua vez. Tenho certeza que o seu ficará muito bonito. E não se esqueçam de sempre escovar os dentes e cuidar da sua higiene e principalmente da saúde bucal, tá bom? Te espero no próximo desafio. Até lá. Tchau!